Vulcão Cumbre Vieja se mantém estável, novos fluxos de lava surgem, alerta em La Palma continua. Olá pessoal, eu sou a Keltube e vamos a mais um resumo da situação de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. Nesse vídeo eu trarei os detalhes das áreas afetadas e como está o ar nesse momento em La Palma. Fique comigo até o fim para ficar bem informado. O novo fluxo de lava surgiu de uma das fontes antigas do vulcão Cumbre Vieja em La Palma e corre na direção sudeste em direção à área de Las Manchas. Isso foi relatado hoje pelo Pevolca. Segundo especialistas, no momento esse novo rio de magma flui por áreas ocupadas por escoamentos anteriores. Na parte norte não houve muitas variações nos fluxos de lava, exceto por um pequeno avanço na parte superior que corre lentamente e atinge a estrada de tacantes, sem deixar muito do fluxo original. Segundo dados dos sistemas de satélite europeu Copérnicos, existem 2.891 edifícios afetados, dos quais 2.790 foram totalmente danificados e 101 foram deixados em perigo ou em risco. No total, a lava ocupa 1.144 hectares com largura máxima entre fluxo de 3.350 metros. Uma lava no sul da montanha Cogote foi reativada e ocupou uma nova superfície. A atividade turbulenta no flanco nordeste foi interrompida e o fluxo que corre na direção de Las Manchas mostra pouco progresso. Essa flui com mais lentidão no dia de hoje. A sismicidade continua a diminuir, revertendo o episódio de deformação em jadem com estabilidade no resto das fissuras. A fumaça continua prejudicando os níveis de qualidade do ar devido às partículas de PM10, sendo desfavorável para os moradores na estação Lagrama, em Brenna Alta. Hoje pela manhã, houve a reativação da lava do sul pela montanha Cogote, que segue em direção ao caminho Lamajada, no sentido sudoeste, preenchendo lacunas entre os fluxos 3 e 11 e ocupando nova superfície em uma área já evacuada. A velocidade inicial desse tubo de lava vem diminuindo à medida que perde fluidez e ganha viscosidade devido ao material que foi encontrado pelo caminho durante sua trajetória. A alimentação dos fluxos 7, 8 e 10 continua a ser produzido por tubos de lava, mas de forma menor do que nos dias anteriores e sem alterar a superfície do delta. A área afetada está estimada em 1.146 hectares, com largura máxima de 3.350 metros, e a extensão dos deltas de lava é mantida em 48 hectares. Porém, todos esses dados ainda serão atualizados após a reativação da lava da parte sul. Quanto aos terrenos cultivados cobertos por lava, estima-se em 350,39 hectares. Destes, aproximadamente 217,37 são bananeiras, 61,2 vinhas e mais de 26,72 são pés de abacate. A essas figuras devemos somar a superfície isolada pelos entulhos, que ainda está sendo calculada, e aquela que está coberta por cinzas. A sismicidade em profundidades intermediárias continuou a diminuir nas últimas 24 horas, localizando-se nas mesmas áreas. O número de terremotos em profundidades superiores a 20 quilômetros permanece baixo e o nível de tremor é baixo, com menor variação. Apesar de ter baixado esses parâmetros, os níveis de dióxido de enxofre no ar continuam elevados, o que indica a presença de magma disponível para alimentar a erupção. Segundo o porta-voz da Comissão Científica, para se poder fazer uma previsão do fim do processo erupitivo do vulcão Cumbre Vieira, Todos os níveis observados têm que ser baixos e também persistentes ao longo do tempo, e essa situação ainda não ocorreu. Ontem, os valores de dióxido de enxofre mantiveram-se em níveis razoavelmente bons, irregulares nas estações Loslanos de Aridane, Tazacorte e Punta Gorda. E embora não tenha ocorrido ultrapassagem no limite, os valores de fundo ultrapassaram o valor médio diário em Loslanos de Aridane e Punta Gorda. Durante a noite e no início da manhã de hoje, os níveis entre razoavelmente bom e regular continuam a ser registrados em Loslanos de Aridane, Tazacorte e Punta Gorda, diminuindo durante a manhã. Enquanto em El Passo e Ful em Caliente, bons níveis são registrados ao longo do dia. Bem pessoal, esse foi o resumo dessa semana em La Palma e do vulcão Cumbre Vieira. Vamos continuar de olho nas notícias. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho